Por volta das 12 horas deste dia 1º de novembro em Santa Cruz das Palmeiras, uma queda de moto deixou uma pessoa levemente ferida. Segundo o motociclista, quando trafegava pela vicinal que dá acesso ao conjunto habitacional Ada de Diniometro, um caminhão branco com carga de bovinos que vinha no sentido oposto, entrou em sua frente, fazendo com que perdesse o controle da moto vindo a cair. A polícia militar foi solicitada e compareceu ao local onde acionou um guincho para a remoção da moto. Depois de registrado o boletim de ocorrência, o condutor foi conduzido ao pronto-socorro para cuidados médicos.